Se benza, se benza porque o vídeo de hoje é sobre o filme considerado por muita gente ao redor do mundo como o mais controverso, mais perturbador da história do cinema e não é à toa esse filme, ele obviamente foi produzido pra chocar, pra expandir vários limites aí dos filmes de terror então se prepare que hoje a gente vai falar sobre o polêmico Aserbian Film Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Curte, meus amigos e mais um Dissecando, que é aquele quadrinho que a gente pega um filme mais polêmico, mais bizarro e vai dissecando algumas informações, bastidores, curiosidades sobre aquela produção e o filme de hoje, nessa quarta edição do Dissecando, é o Aserbian Film considerado aí, mundo afora, o filme mais extremo do cinema aí de terror e eu queria deixar alguns avisos antes da gente começar esse vídeo aqui primeiro, esse vídeo vai ter alguns spoilers sim, eu vou descrever algumas cenas, vou falar alguma coisinha ou outra não muito escrachado, porque o filme é muito violento e isso leva a uma outra questão se você veio aqui esperando ver um monte de cena forte do filme, violenta infelizmente esse vídeo vai te decepcionar porque a gente sabe que aqui o YouTube tem certas políticas que podem tirar esse vídeo do ar ou desmonetizar e eu não quero que isso aconteça então, a intenção aqui é debater, é discutir sobre o filme então vamos lá Aserbian Film é um filme sérvio de 2010 é o primeiro filme do diretor Serdan Spassojevek eu acho que é assim que fala o nome desse indivíduo e olha, primeiro filme, o cara já chegou com o pé na porta querendo marcar aí mundialmente ele conseguiu, o filme mais uma vez tem oito anos mais ou menos desde que ele foi lançado ele foi proibido em vários países vários países da Europa inclusive aqui no Brasil teve até várias repercussões em relação a esse filme por quê? ele foi proibido, depois ele foi liberado depois ele foi proibido, depois ele foi liberado Rio de Janeiro, por exemplo teve bastante aí, ressalvas contra esse filme não deixando ser exibido o estado de Minas Gerais também e em alguns países como Austrália, por exemplo o filme, ele foi exibido, foi liberado mas ele teve cortes de até oito minutos da duração total o corte final dele tem cerca de cento e poucos minutos cento e cinco, cento e seis minutos e esse filme o diretor, quando ele foi entrevistado em algumas ocasiões ele falou que precisava desse extremismo dessa violência nua e crua porque ele disse que é uma crítica à própria Sérvia daqui a pouco eu vou entrar na história do filme mas ele fala que muitos dos aspectos exploratórios abordados nesse filme aqui foram muito recorrentes na Sérvia algumas décadas atrás quando o país estava em conflito com outros países então rolava muita coisa muitos assassinatos muitos abusos soldados que invadiam lugares invadiam casas e usavam de violências extremas e muitas famílias ficaram muito marcadas inclusive o diretor disse que viveu uma infância bem complicada por conta dessa cultura da guerra então ele quis expressar isso mas aí a gente vai discutir daqui a pouco também se realmente esse tipo de produção precisa mostrar precisa abordar com tamanho realismo e detalhismo pra conseguir passar uma certa mensagem então vamos lá pra história vamos abordar um pouco da história então o Acerben Filme que ganhou aqui o título de terror sem limites aqui no Brasil que não tem nada a ver com o título original mas a gente tá no Brasil país das traduções absurdas o filme ele conta a história de um ex-ator de filmes adultos e o cara tá vivendo uma vida ali com a mulher com o filho e eles estão tendo uma certa dificuldade financeira estão passando por alguns problemas de dinheiro aí chega uma ex-colega de trabalho uma atriz ex-colega de trabalho desse cara e propõe um novo trabalho pra ele que seria o último trabalho dele o salário que ele vai ganhar é muito atrativo talvez o melhor salário aí da carreira do cara ele já abre os olhos né ele tá precisando e a intenção é ser um filme adulto mais um filme artístico experimental uma coisa o cara pensa um pouco mas ele decide aceitar até o momento que ele vai encontrar o diretor desse filme que aparentemente você já vê que é um cara meio estranho meio peculiar demais né e ele vai explicar que é um filme diferente alternativo que é um filme que vai revolucionar a história do cinema aí beleza né o cara começa ali as filmagens então o protagonista entra num orfanato ele tá com fone de ouvido e ele vai seguindo algumas instruções e entrando em alguns corredores algumas salas desse orfanato e é aí que a bizarrice começa a acontecer né o cara entra por exemplo numa sala escura né que é uma cena que ficou bem famosa e nessa sala escura vem uma mulher engatinhando você vê que é uma mulher que tá perturbada que foi visivelmente abusada de alguma forma ali e aquela mulher vai pra né fazer as coisas ali com o personagem e quando começa a acontecer ele olha pro lado e tem uma adolescente uma menina ali de 12 13 anos vestida de Alice no país das maravilhas lá com cara de paisagem observando aquele ato o cara já começa a achar muito estranho quando ele começa a achar estranho vem um cara por trás e segura ele pra aquilo ali acontecer então ele já pensa opa tô me envolvendo numa coisa extremamente bizarra o cara consegue se livrar dessa situação fica pé da vida e decide abandonar o projeto fala que não quer mais que aquilo ali é um absurdo mas aí o cara é perseguido e ele acorda 3 dias depois todo largado né foi drogado foi sedado e aí ele vai tentar ir atrás do porquê que o nego fez isso porquê que o pessoal deixou ele drogado e o que que aconteceu no decorrer desses 3 dias aí ele encontra filmagens do que que aconteceu se você achava que o filme já tava bizarro multiplique por um milhão que aí o filme fica extremamente bizarro conforme ele vai descobrindo o que aconteceu e durante esse período aí de se beber num caso de amnésia do cara ele descobre algumas coisas por exemplo quando ele tava loucão lá sem saber o que ele tava fazendo ele fez coisas com uma mulher lá e tal e durante durante o ato ele pegou um facão deram um facão na mão dele e ele pegou e se você não entendeu ele matou a mulher parou o ato aí não continuou continuou acredite você se quiser ou não mas pior do que essa cena é quando ele entra num quarto e ele vê uma mulher grávida dando a luz um cara né pegando o bebê ajudando ela a dar a luz e o que que o cara faz o cara faz essas coisas ali com o bebê pra mim essa cena é a pior do filme não tem como não tem como você não sentir um embrulho no estômago se você for uma pessoa minimamente normal inclusive eu assisti esse filme uns 5 anos atrás mais ou menos e eu prometi que eu não ia assistir esse filme mais não quero não quero é a primeira e última vez porque é um filme que eu me senti muito mal muito mal mesmo e eu tive que rever essa coisa é recentemente porque eu precisava fazer esse vídeo eu fiz questão de esquecer muita coisa e eu me senti mal praticamente da mesma forma que eu me senti alguns anos atrás então realmente galera ó só se você tiver muita curiosidade mesmo né porque é um filme que independente se tem críticas sociais políticas de guerra rapaz é uma experiência que não é nada agradável pra finalizar a questão da história e dos momentos bizarros eu vou citar uma das últimas cenas que o cara tá lá no ápice do filme no ápice da loucura e ele vê duas pessoas o irmão dele tá nessa cena tá encapuzado os dois estão ali sem roupas inclusive com as coisas lá de fora e eles começam a fazer coisas com a galera que tá em posição propícia pro ato quando ele descobre quem são as pessoas que tão com a cara coberta que tão lá com um pano não lembro nem muito bem ele vai ver que quem ele tava fazendo aquela coisa era o filho dele o filho dele e o irmão tava com a mulher dele com a mulher olha só que doentia que coisa doente então o cara se revolta ele dá um lapso lá de de realidade né ele volta ali pra realidade e ele e a mulher dele conseguem matar a galera lá e fugir do local onde eles estão e aí ele e a mulher decidem fazer o que? decidem tirar a própria vida porque eles não vão conseguir viver depois de que tudo isso aconteceu tá todo mundo com cara de morto já o filho a mulher e o cara então eles tiram a própria vida quando você acha que ufa pelo amor de Deus esse filme acabou chega um outro diretor e fala assim pra um ator pode começar pela criança então eles vão filmar ali com todo mundo morto ufa né só de descrever sério tô suando tô suando só de descrever não é uma experiência nada legal né então eu quero até que vocês coloquem aí nos comentários se você já assistiu esse filme o que você acha dele você acha que essa questão de ser uma crítica à violência né à guerra ser uma uma crítica às coisas mais absurdas mais bizarras que o ser humano é capaz de fazer será que essa essa crítica é bem-vinda será que um filme pra passar essa crítica ele precisa mostrar momentos tão extremos tão absurdos e violentos sanguinários assim bem aí eu acho que a violência até certo ponto ela pode ser bem-vinda em um filme pra demonstrar determinada realidade determinada situação eu não sou também de mimimi pra pra ficar ah não pode isso não pode aquilo não é à toa que eu amo os filmes do Tarantino amo alguns filmes de terror que tem até um certo ponto uma certa violência agora esse caso aqui é diferente esse caso é como diz o título absurdo brasileiro mas que querendo ou não tem a ver é um terror sem limites não tem muito limite não eles pegam as coisas piores que você possa imaginar ali nas entranhas da fossa da sua cabeça e realizam aqui nesse filme então esse foi o acérbio film acho muito difícil um filme ultrapassar essa bizarrice pode ser alguns que chegam próximo que seja igualmente agora ultrapassar acho meio difícil tá então deixa aí a sua opinião se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Curte se inscreva aqui embaixo clique no sininho pra receber todas as notificações do canal e deixe o seu like que ajuda bastante aqui o Refúgio eu vou ficando por aqui finalmente é a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até mais